Oxi! E eu acho que eu dormi por cima de uma barata e ela morreu, que ficou um fedor da peste na roupa. Até o café tá fedendo a barata morta. Não sei por que, tá assim ó, fedor de barata da peste aqui dentro de casa. Ué, hum, hum, tu é doido. Barata, barata morta, barata fede que só a peste, barata. Já que eu dormi por cima da barata ali, ela morreu, só pode porque eu já procurei essa peste e eu não achei essa barata morta aqui. Eu já varri a casa tudo, debaixo das camas, debaixo da camarinha, debaixo da dede... Debaixo de tudo e não acho essa barata normal, o fedor de barata morta tá demais aqui dentro de casa. Ei, tetei tá doido. Hum, tá. Barata da peste fede, Deus me livre. Oxi! Por isso que agora eu lembrei, por isso que a noite eu tava dormindo, né? E eu vi tipo assim, andando um negócio em cima do, 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 da coberta que eu tava enrolado, né? E eu pensei que eu tava sonhando, mas eu acho que era a barata. Aí ela deixa um fedor, não sei se é o mijo da barata, é um mijo, um mijo da peste. Fedido, fedido o mijo da barata. E tá aqui ó. Agora eu não achei nem a barata e nem sei o que diabo que é, eu sei que é um fedor perto de barata. E eu acho que a barata tá não sei de aonde. E aonde perto eu vou achar essa barata? Hum, um fedor na peste. Já limpei a casa, botei produto pra tudo quanto é lugar. E esse fedor não sai. Barata fedida do cão, tu é doido. Tchau.